Salmo 83 Ó Deus, não estejas em silêncio! Não cerres os ouvidos nem fiques impassível, ó Deus! Porque eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram, vinde e desarreguemo-los para que não sejam nação. Nem haja mais memória no nome de Israel, porque há uma se concluiaram. Aliaram-se contra ti, as tendas de Edom, dos israelitas, de Moabe, dos Agarenos, de Jebal, de Amon, de Amaleque e a Filístia com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló, sei lá. Faz-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quezon, os quais foram destruídos em Andor. Vieram a servir de estrumo para a terra. Faz aos seus nobres, como a Horebe e como a Zeebe, e a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram, tomemos para nós, em possessão hereditária, as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão. Como a palha diante do vento. Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as branhas. Assim persegue-os com a tua tempestade, e assombra-os com o teu torvilho. Encham-se de vergonha as suas faças, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pareçam. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra.